Tio John Fight Tem duas fases que eu gosto pra caramba Vamos escolher direto, Stage Select O tio já virou esse jogo Mais de uma vez até E vamos jogar duas fases Tem duas fases que eu gosto A fase da floresta Essa aqui, White Jungle E a primeira Cityscape, que é uma das minhas favoritas Você já deve ter ouvido A música desse jogo Que é uma música sensacional O jogo inteiro é sensacional Vamos relembrar? Vamos lá então Contigo Vamos lá relembrando Cityscape, lembra dessa fase aí? Quando tinha minha lojinha A garotada adorava ver esse jogo Jogar e ficar cantando a música Vou até falar pouco pra gente ouvir Essa música é antológica Que nostalgia Que nostalgia Cara, demais Uou Descendo as ruas de São Francisco Num skate Nem num skate né? Uma prancha de surf ali Só o Sonic mesmo Uou Cara, esse jogo é incrível O gráfico dele é incrível O jogo roda em absurdo 360 fps Um jogo lindíssimo né cara Uou Aqui tem que pegar Deixa eu subir aqui na área Depois eu faço Na outra decida eu faço Uhuu Cara, eu gosto demais dessa música Dessa fase aí Lembro demais da época Da minha lojinha né Que eu tinha uma lojinha Uma lojinha Uma game house né? Onde as crianças podiam pagar por tempo E jogar né? Então é... Me traz muitas recordações boas Só de ouvir essa música Ah Pera aí Esse aqui Uhuuu Demar cara Esse jogo aqui é um dos meus favoritos De todos os tempos Eu adoro Sonic Eu sempre fui muito fã da série Sonic Mas quando eu vi esse aqui Foi paixão à primeira vista Essa aqui é verdade É um dos meus favoritos cara Trilha sonora, gráficos Tudo absurdo nesse jogo cara Ele depois foi relançado também Para outros consoles Até para o Xbox 360 se não me engano né E para o Gamecube Tem uma versão dele também Cara, sensacional Um jogo lindíssimo Divertidíssimo A minha zanga com ele só um pouco É porque tem fases Que você é obrigado a mudar né? Mas não jogar com Sonic Jogar com outros personagens E nem todos os personagens São tão interessantes né? De jogar com outro Sonic E você é obrigado a jogar com eles Para poder dar sequência na Na fase né? Na sequência do jogo né? A campanha do jogo Isso eu não gostei muito Porque tinha que ser igual No primeiro Sonic Adventure Você não era obrigado a jogar Com todos os personagens Você jogava Cada personagem Tinha a sua própria história né? E você não precisava jogar com todos Para virar né? Para chegar ao final Você jogava com um Por exemplo o Sonic Tinha o seu próprio cenário né? Sua própria campanha E os outros tinham com sua própria campanha No primeiro Sonic Adventure Já no 2 já mudaram isso aí Você é obrigado a jogar com todos E tem Fase que é meio chato Como a do Knuckles De ficar procurando coisas né? Fazendo caça ao tesouro Uhuuu A do Tails Que é tipo um De tiro né? Ser montado num tanquezinho Que vai andando né? Maneiro também Mas tipo assim Não são as minhas fases favoritas As fases do Sonic E do Shadow né? É que são as minhas favoritas Nesse jogo Por que que ele pulou duas vezes ali? Não apertei duas vezes? Vamos lá Tem problema Temos ainda 36 vidas ali Para perder Hahaha Tio John Maul Uou Tem que ter cuidado né? Outra coisa é que Aqui ficou bem melhor né? Os bugs né? De quebra do cenário né? Às vezes a câmera te jogava Sem querer Para fora Ou para lugares Que você não queria ir E aqui Ah, errei Errei Olha o motário Aqui Olha Aqui tem que ter muito cuidado Muita calma nessa hora Hahaha Eu consegui errar mano Como? Como? O game explica Uhuuu Vai Sonic Uhuuu Ah malandro Sabe fazer isso? Ah não vou ensinar não Hahaha Uouu Ah errei Vambora Uhuuu Muito maneiro cara Uhuuu Ah tá muito lento Agora essa parte que é legal O caminhão correndo atrás da gente Aaaaaaah Foge Que maneiro demais cara O caminhão levando tudo cara Lata de lixo, carro, tudo batendo nele e vai embora Ahhhh Cara demais cara Demais Jogo sensacional Incrível demais Vale muito a pena ter na sua coleção Caso você ainda não tenha né É um jogo incrível né cara Sonic né cara Sonic é Viver uma vida ali no finalzinho cara Sem argola redondo cara Por pouco eu não faço a vida Hahaha Nunca mais faço isso na vida Demais cara É um jogo incrível, vale muito a pena É um jogaço cara Nostalgia pura né cara Um jogo que vale muito a pena relembrar Tá sempre relembrando E aí vamos jogar uma fasezinha do Shadow Uma fasezinha que eu gosto pra caramba também O Shadow ele é igual o Sonic né Esse Sonic preto aqui né Essas fasezinhas dele também são tudo de ação Igual a do Sonic Que é correria É se agarrando É pulando Pô é demais Demais cara Demais Muito maneiro Vamos ver aqui se a gente consegue também Passar essa fase do Shadow aqui Uhuuu Vambora Uhuuu Ele vai tipo Deslizando né Como se ele estivesse andando de patins Hahahaha Hahahaha Uaaaaaaaaa Solta meu laranja E agora? Pra cá? Ah passa por baixo Uhuuu Tem uma fase dessa do Sonic também né E tem só a do Shadow E tem só a do Shadow Essa fase da floresta Tem uma do Sonic também Mas eu quis mostrar também né A jogabilidade do Shadow né Que é um dos personagens novos desse game aqui Que ficou demais também né O Shadow ele fez até um relativo sucesso Ele deu até um jogo próprio né Acabou ganhando um jogo próprio aí Que na verdade não fez tanto sucesso E a galera não Não curtiu tanto assim né Mas Caramba Eu matei tudo ali sem nem ver o que O que é que? Como eu matei Hahahaha É importante que eu matei Aqui Como? Deu? Ah quase que Ah peguei Oh É tipo um Bang Jump ao contrário Você joga pra cima Ahhhhh E ele como é que faz? Ah tem que ser assim Ah precisa que tivesse que ir fazendo alto né Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo Uou Ah perdi um embalo Pô tinha outra ali Uou Cara Tem que tirar o fôlego né Muito legal Cara De onde eu vou Por que não mata? Isso Uou Bicho energizado ali Sai pra lá Uou Ai por que que voltou? Pegar a folinha Vem embora Só patinando Patinando na árvore Hahahaha 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 Tem que pegar o embalo Apertando o botão azul né O X aqui do Dreamcast Pra ele pegar aquele... A linha de argolas E na velocidade Hahahaha Algumas vezes tem que fazer isso Nossa Nossa Ah 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 Rapidinho né Bem legal A fase do Sonic é parecida Mas é um pouco diferente dessa daí Pro cara dessa a gente joga esse jogo um pouco mais tá bom? Mas por hoje a gente vai encerrando por aqui Galera agradeço quem assistiu até aqui tá ok? Se você gostou deixa o seu like Se não está inscrito se inscreva no canal também tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aí Um grande abraço do Tio John E até o próximo vídeo Tchau tchau galera